Olá, gente! Hoje nós vamos trabalhar com mistura de cores. A mistura de cores, gente, é uma atividade que a gente deve exercitar sempre. Por quê? Porque sempre fica aquela dúvida. Tia, como é que faz laranja? Como é que faz marrom? Como é que faz... Então, hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas. Vocês vão fazer juntinho comigo. Vão treinar em casa também. Tia, não tenho tinta, mas eu tenho algumas alternativas aqui para vocês. Quem não tiver tinta pode fazer com cola colorida. Quem não tiver a cola colorida pode fazer com o pózinho da gelatina. Quem tiver o lápis aquarelável é excelente para fazer mistura de cores. E quem não tiver nada dessas cores pode fazer com as canetinhas. Tá certo, né? Fica tão bom, mas dá para a gente ter uma ideia mais ou menos como é que vai ficar. E quem não tiver canetinha, faz com o lápis normal, só pintando sem misturar e colocando o resultado da cor. E quando tiver a oportunidade de trabalhar com a tinta, a gente vai fazer esse exercício. Tá bom, gente? Hoje vocês vão fazer um estudo mais teórico e depois nós vamos fazer uma pintura só com as cores que a gente vai produzir. Tá bom? Então vamos fazer juntinho agora. Para fazer a mistura das cores, nós temos que ter as tintas, o pigmento ou os lápis aquareláveis, que são esses daqui. Então, vou começar fazendo aqui uma misturinha com um lápis aquarelável. Olha, eu vou pegar aqui o amarelo e vou pegar o azul. Tá certo? Sempre quando a gente faz mistura de cores, a gente reforça um pouco mais a cor mais clara e bota um pouco menos da cor mais escura. Então, vejam bem. A primeira cor que nós vamos obter é o verde, que é a mistura do amarelo com o azul. Certo? Essa misturinha de amarelo com azul, nós vamos colocar aqui. Lembram dos lápis aquareláveis? O pessoal do primeiro ano, se não trabalhou ainda, nós vamos trabalhar esse ano. Lápis aquarelável é um lápis que, quando a gente coloca água, ele se dissolve. Então, eu já estou obtendo aqui uma cor verde. A cor verde, normalmente, ela vem na caixinha, porque é uma cor muito utilizada, mas ela é uma cor que se faz. Tá certo? Agora, para a gente obter a cor laranja, nós vamos usar novamente o amarelo. Olha. E vamos usar o vermelho. Olha só. Amarelo mais o vermelho vai dar a cor. Vamos ver. Vamos ver. Boto o amarelo. Mais o vermelho. Coloco a água para misturar. E eu tenho aqui a cor laranja. Essa é uma cor muito bonita. Se eu quiser um laranja mais escuro, eu coloco mais vermelho. Se eu quiser um mais claro, eu coloco mais o amarelo. Certo? Para a gente fazer a cor roxo, nós vamos usar o vermelho. Agora, eu vou usar a tinta. Bom? Vou usar uma tintazinha aqui, ó. Vermelho. Tá bom? E vou usar também o azul. Olha. Tinta comum. A tinta que vocês tiverem em casa, ela vai servir. Aí, para cá, vou misturar um pouco do vermelho com um pouco do azul. Então, se eu colocar muito azul, meu trabalho vai ficar muito escuro. Minha mistura. Então, eu boto um pouco mais de vermelho. Bom? Olha. Aqui eu tenho... Posso botar um pouco mais aqui, ó. Um roxo escuro. Certo, gente? Essas são as três primeiras cores que nós vamos aprender e vocês vão exercitar em casa. E temos mais três cores para exercitar hoje. Que é o rosa, o marrom e o cinza. O rosa, vocês vão trabalhar com o branco. Então, eu pego primeiro a cor clara, ó. Já boto ela aqui, que eu vou precisar dela. E depois eu vou pegar o vermelho. O vermelho eu pego um pouquinho, tá, gente? Porque o vermelho é uma cor muito escura. É uma cor muito forte, aliás, tá? O vermelho. Mais o branco. Vamos misturar? Eu vou obter o rosa. Não esqueçam. Se eu quiser mais escuro, mais forte, boto mais vermelho. Se eu quiser mais fraquinho, eu boto mais branco. Certo? E o marrom, Tia Rosa, como é que a gente faz? Nós vamos usar agora as cores com preto. Que Tia Rosa diz, usa pouco preto. Eu vou trabalhar agora com a cola colorida, tá bem? Olha. Preto. Com o vermelho. Se eu misturar aqui, ó. O preto com o vermelho. Eu vou ter uma cor marrom. Certo? Olha como ele fica bonito. A cola colorida. Tá certo? Quem não tiver em casa, gente, não tem problema. Faz com o lapisinho, assim, o teste. O exercício. Quando tiver tinta, faz a mistura. E a última cor que a gente vai ver é o preto e o branco. Um pouquinho do preto. E um pouquinho do branco. Para obtermos o quê? A cor cinza. Muito pouco preto, tá, gente? Bota pouquinho preto. Porque o preto é uma cor. Vocês sabem que ela é forte, né? Então. Tia Rosa até diz, gente, deixa o preto por último. Olha como fica um cinza bonito. Estas foram as cores que a gente aprendeu a fazer hoje. Tá, gente? O verde, o laranja, o roxo, o marrom, o cinza e o rosa. Agora, nós temos também o clareamento das cores. Ou seja, nós podemos trabalhar com cores suaves. Usando essas cores que a gente fez. O verde claro, o laranja claro, os tons de pele, o lilás, que é o roxo claro. Agora, todas essas cores, é só a gente adicionar o branco. E aí, a gente faz os tons suaves e os tons pastéis. Então. Tia Rosa agora vai fazer um desenho só com tons suaves. Para mostrar para vocês. É bem rápido, bem bonito. Quem tiver oportunidade e tinta, pode fazer em casa. O adulto também pode fazer. Essa técnica é bem usada para tecido também. É sempre com a base branca. E fica muito legal. Então, vamos fazer juntos agora. Vou fazer um desenho bem simples aqui. Com cores suaves. Tá? Primeiro, eu faço o meu esboço. Como já aprendemos a fazer. Eu vou fazer um arranjozinho de flores aqui. Um esboço bem clarinho. Depois, eu estou aqui com o lápis de cera. Ó. Meus traços são firmes. E eu vou contornando mais ou menos por onde eu achei que ficou melhor. Tá certo? Não é um desenho de linha única. Não é um desenho fechado. Não é um desenho detalhado. É um desenho para a gente fazer tipo uma aquarela mesmo. Bom. O desenho com cores suaves, com base branca. Nós começamos pintando de branco. Ó. A gente pinta tudinho de branco. Como se a florzinha fosse branca. Tá? Então, eu boto uma quantidade generosa de tinta. Porque posso até borrar, ó. Não tem problema. Porque essa quantidade de tinta aqui vai se misturar com aqueles outros tons que a gente trabalhou. Vou usar aqui o vermelho. Olha. Olha como ele vai virando rosa que a gente trabalhou ali. Por quê? Porque eu já tenho a minha base. Ok? Branca. Então, esse é um tom. Não é? E aí eu já tenho um degradê bonito aqui, ó. No meu trabalho. Sem trabalho nenhum. Aí agora eu vou partir aqui. Para as folhas. E para o pezinho das flores. Pinto tudo de branco também. Esse desenho com cores suaves. São desenhos de base branca. Quem já trabalhou com tecido. Com tinta de tecido. Sabe. Que. A gente tem que trabalhar com bastante branco. Para deixar os tons suaves. Aí agora eu vou pegar o meu verde. Eu posso também botar um pouco de amarelo no verde. Que fica bonito. Olha como vai ficando bonito. O degradê. Das folhas. Tudo na minha base branca. Se eu não boto essa base branca. Não vai ficar bonito assim não, hein. Tá, gente. Então também isso é mistura de cores. Esse é um trabalho bem simples. Que vocês podem fazer aí. Quem tiver um tecido. Tecido. E uma tintazinha de tecido. Pode treinar no tecido. Fica bem bonito. Treinado no tecido. Tá. Olha. É um desenho de cores suaves. Com base branca. E mistura de cores. Podemos também usar o laranja. E as cores. O lilás. Todas as cores que a gente aprendeu a fazer. A gente pode botar na base branca. E fazer os desenhos bem suaves. Tá bom, gente? Bom, gente. Esse foi o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês treinem em casa. Que vocês aprendam a fazer a mistura. E também tentem fazer um trabalho com cores suaves. Não esquecendo sempre de assinar o trabalho. E datar o trabalho. Ok? Se o papai, a mamãe, o responsável, a vovó, fizer também. Quero ver lá, hein? Me mostraram alguns trabalhos semana passada. De alguns pais. Achei o máximo. Achei belíssimo, lindíssimo. Então, para a semana que vem. Nós vamos fazer um trabalho com o tema de São João. E nós vamos fazer uma oficina de bonecos. E eu gostaria que vocês providenciassem uma garrafinha pad. De água, alguma embalagenzinha que dê uma garrafinha que dê para a gente fazer. Papéis coloridos. E, assim, quem tiver resto de tecido em casa. Qualquer uma dessas coisas aí que sirva para que a gente possa fazer um recorte, colagem. E possa produzir um boneco, um fantoche. Bem bonito para a gente decorar o nosso São João. Tá bom, gente? Um beijo de teia rosa. Um beijo de teia rosa. Um beijo de teia rosa. Obrigado.